É isso aí pessoal, estamos aqui pra começar mais um vídeo E hoje pessoal, mais um vídeo da saga da Brasília 1974 Que nós estamos recuperando aqui no canal Então antes desse vídeo começar, pessoal, já vai deixando aí o teu like Se inscreva no canal que é bastante importante pra gente E vamos lá começar o vídeo que hoje eu vou ter que tirar os para-choques Vamos ver se a gente consegue voltar o brilho dele E também polir o carro ali por trás dos para-choques, né? Porque ali a gente não conseguiu fazer, tá beleza? Então, bora lá, vamos mostrar o carro lá dentro da garagem Fui lá na garagem agora pra pegar esse produtinho aqui Não vou mostrar a marca, né? Mas é pra metal, né? É pra dar brilho e metal Vamos ver se a gente consegue resolver alguma coisinha ali no metal da Brasília Então pessoal, aqui dentro da garagem, Brasília Vocês já conhecem, é claro Vamos lá Pra soltar o para-choque dela O traseiro eu já percebi que só são quatro parafusos São dois de um lado e dois do outro Eu pensei até que era aqui por dentro Mas não é É por baixo Você alcança ali por baixo Parafuso 13 Ele vai soltar Aqui no meio não tem nada Então só tem na lateral Aqui na frente eu já vi que ele tem um aqui na lateral Tá vendo? É um pequenininho aqui E tem aqui na frente, tá? Então deve ser esse aqui Deve ser quatro, seis parafusos Tá? Três de um lado e três do outro Então eu vou chegar um pouquinho a Brasília agora pra trás Tá? Só coisa pouca mesmo Hoje tá cedo, ainda não liguei Mesma coisa no vídeo de ontem Né? Vai ser a primeira partida dela do dia aí Sem acelerar Vamos lá, vamos ver Tá aí, show de bola Agora sim tá fazendo barulho Porque a tampa tá aberta Né? Vamos lá, dá uma Com freio de mão puxado, Matheus Aí é complicado, né? Tá bom Era coisa pouca Só pra Só pra gente conseguir, ó Alcançar aqui na frente Aqui A frente tá aberta Acredito que esteja Tá aberta, tá aberta Aí a gente consegue aqui, ó Alcançar aqui e ver o parafuso Tá vendo ali, ó Na lateral ali, ó Tem Tem dois parafusos aqui Olha lá Do lado de cara ver melhor, ó Tem dois parafusos ali, tá vendo? São parafusos 13 Tá? Então a gente vai soltar aí E vamos tirar os dois parachoques Vamos lá Então pessoal Acabei de tirar os parachoques Estão os dois aqui no chão já É Já já vou procurar um lugar pra gente colocar eles Não sei se eu vou fazer aqui no chão mesmo Mas eu vou começar já Procurar uns produtos Pra gente passar neles aí E a gente conseguir finalizar isso aí logo Nesse vídeo também vocês vão ver Já a frente aqui finalizada Né? Que eu vou ter que polir aqui atrás ainda Dos parachoques Eu não fiz a polimento Nem essa frente Essa frente não foi nada polida A traseira aqui também não Tá? Tem nada polido aqui na traseira Ó Aqui atrás, ó Tá sujo um pouco ainda Vou limpar e vamos fazer o polimento Agora aqui o escapamento Ainda vem escrito aqui Original Só não tem o logo da Volkswagen Eu não achei até agora Mas o escapamento parece ser original mesmo Porque ele tem até O... A parte quente ali ainda Tá aqui aparecendo aí Tá um pouquinho podre Tá Mas ele ainda tá fazendo um som bom até Né? Mas é isso, pessoal É... Vamos ver o que a gente consegue fazer Com aqueles parachoques ali E também fazer a... O polimento ali Da onde tá faltando Esses cantinhos Tá? Então o vídeo de hoje é isso Mas eu quero dar um trato bom Nesses parachoques aí Vamos ver se a gente consegue, né? Porque esse... Esse lado de cá Foi o lado que ficou na chuva Tá vendo? Ele subiu um pouco Ferrugem Aqui já parece que não subiu Aqui talvez Apareça até um brilho Mas esse lado de cá não Aqui vai... Vai dar problema Tá? Mas é isso aí Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer Vou mostrar a vocês aqui O que a gente decidiu fazer O proprietário conseguiu pra mim Esses dois parachoques Que também são originais Tá? São duas lâminas originais Igual as que estão ali Que veio no carro Essa aqui tá bem melhor do que a outra Tá? Então nós vamos limpar essa aqui E vamos usar essa aqui mesmo Agora outra coisa que ele conseguiu pra gente também De estoque antigo Foi Essa gradinha Que vai debaixo do para-choque Também original E de estoque antigo Muito boa A qualidade Tá? Porque essa aqui Olha como é que tá É a que veio no carro, né? Ela já está bem podre Tá? Tá com bastante ferrugem já É claro Tem como recuperar? Sim Mas Tá com bastante ferrugem Olha o cromo Do para-choque Como é que ficou também Como é que tá? Tá vendo? Tá tudo saindo Tudo descolando Então A gente decidiu não usar Esse aqui Então eu vou passar agora As lanternas, né? As setinhas ali Originais Volkswagen Ainda tá escrita ali Da Polyamatic Volkswagen É... Tudo pro outro para-choque Mas antes eu vou fazer a limpeza Então vamos fazer a limpeza Deixar limpinho Vamos passar um produtinho Que eu tenho aqui De... Passa uma cera Sei lá E um produto também tem Pra limpar Alumínio Essas coisas assim Então vamos deixar Ele limpinho E depois vamos passar As lanternas E fazer a instalação Tudo novamente Limpar também ali As... As pestanas Que encaixam Ele ali Bonitinho Vamos deixar tudo top Tá? Pra gente fazer a instalação Novamente Então Vamos lá pessoal Devagarinho eu vou montando aí E conforme eu for montando Eu vou mostrando pra vocês E a limpeza aqui Eu vou mostrar Um pouquinho Do que a gente vai fazer aí Então os dois para-choques Aqui no chão agora Esse é o que vem na brasília E o de trás É claro É o que nós vamos instalar Agora eu vou passar Todas as peças De um pro outro Pra gente fazer A instalação de volta No lugar As setas As presilhas Não esqueci qual o nome Daquilo E também As duas presilhas Laterais Que vem ali também Pra gente fazer A instalação Então Vamos fazer toda a desmontagem Agora e passar tudo Pro outro para-choque A instalação de volta E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. É a primeira que estava suja. Então vamos tentar fazer a mesma coisa que a gente fez agora com essa aqui. Também não tem como deixar 100%. Então pessoal, para a gente deixar 100% vai ter que levar para uma loja que dê um banho químico nas peças. Então isso não é o que a gente quer fazer aqui. Então vamos limpar elas aí igual a gente está limpando as outras. Então está aí pessoal, começou uma chuvinha aqui agora na garagem. Mas terminei de montar aqui agora os para-choques. Já montei os traseiros e já montei... Já os traseiros, né? Já montei o traseiro e já montei também o dianteiro. Colocamos as setinhas lá bonitinhas. Olha aí. A setinha no lugar. A pestana do para-choque. Botamos a placa novamente, tá? O traseiro, coloquei já o friso ali que está para o escapamento. As pestanas ali, polainha, pestana, tanto faz. Já colocamos tudo. Só falta agora instalar no lugar. Só que eu não vou colocar agora. Agora eu vou dar uma paradinha. E daqui a pouco vou voltar aqui na garagem e vou colocar aí. Vocês vão conseguir acompanhar. Vamos ver se a gente consegue colocar também os copinhos. Olha aqui. Fui lá na casa do proprietário ontem. Ele mandou para a gente os copinhos. Vai ficar mais bonitinho, né? Fechadinho aí. Vai ficar bem mais top. Acho que dá para colocar assim, hein? Se forçar, acho que aqui um pouquinho, acho que entra, hein? Será? Vamos ver. Entra não. Depois eu vou tirar a roda aqui e a gente coloca direitinho o copinho. Olha aí, pessoal. Já a diferença, hein? Colocamos as lanternas. Lembrando, essas não são as originais desse modelo. As originais desse modelo o proprietário mandou para a restauração. E nós colocamos essa aí só para não ficar sem nada. Então essa aí é de um modelo diferente. É um modelo depois. A original desse carro tem um cromadinho que vai aqui em volta. Está começando a chover de novo só porque eu comecei a gravar. Então coloquei os para-choques. Já deu outra cara. Ainda tem que passar um paninho nele aí que ainda está com marca de mão. Está com marca de mão nele aí. Agora eu estou usando aqui o macaco original do carro. Acabei de levantar aí. Vou tirar agora as duas rodas do lado de cá. Vou colocar as calotinhas. E depois a gente vai fazer do outro lado. Para-choque da frente. Também já no lugar aí colocado bonitinho. Já deu outra cara para o carro aí, pessoal. O que vocês acham? Eu acho que ficou bem bonito. E aí? Gostaram? Eu estou gostando. Eu botei o friso ali debaixo já. E já coloquei também o retrovisor. Agora vamos tirar essas rodas aí. E vamos colocar as capinhas para ficar bonito. E aí? Tchau, tchau. 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 você só passar vira o volante toda pode virar tudo lá ó e passa um dedo é você sabe que ela vai passar lá já passou aí a traseira vai chegar pertinho da parede isso é normal todo o carro que entra aqui se bem que o Peugeot eu consigo entrar de uma vez só aí vai um pouco para frente e ela falou lá agora é vira tudo para o outro lado molezinha e já entrou e quem não tem as manhã não entra não hein é isso pessoal agora vamos parar ela aqui e até semana que vem e vai encostar bem aqui aqui na frente ó vamos ver se a gente consegue a cozinha é que ela tá em curto mesmo e aí e finalizar o vídeo com vocês aí a Brasília funcionando lanterninha ligada nem sei se a seta tá funcionando eu acho que não é coisa vai ter que parar para ver isso também direitinho o farol dela eu sei que ele não tá funcionando só tá funcionando um lado ela só tá funcionando esse lado de cá e o outro que é o outro eu sei que não tá funcionando e ele não tá funcionando não tá isso aí depois é algo que a gente vai ver também tá isso pessoal para finalizar o vídeo com vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí mais um vídeo da Brasília o vídeo de hoje foi questão aí dos para-choques né colocamos as tampinhas de roda também os frisos já no outro lugar retrovisor e algumas outras coisinhas é pessoal eu não sei se vai dar para postar esse vídeo antes de eu viajar mas eu vou viajar agora final de ano então não sei se eu vou postar vídeo essa semana ainda tá talvez eu solto esse vídeo esse vídeo fica um pouquinho depois eu fiquei alguns dias sem postar vídeo mas depois nós vamos voltar com a Brasília novamente tá nós vamos voltar com ela e vamos ver se a gente consegue fazer a higienização total do interior desse carro aí beleza então é isso aí pessoal e aí o Então é isso aí, pessoal. Acabei de ligar aqui a Brasília, apagar a lanterna, vamos subir o vidro para encerrar o vídeo aí com vocês. Então, pessoal, o seguinte, como eu falei com vocês, eu vou viajar, não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo antes ou depois, tá? Então, para vocês aí, já logo um feliz ano novo. Lembrando, esse vídeo está sendo postado, está sendo gravado no dia 29 de dezembro de 2022, tá? Então, acaba que você pode assistir o vídeo de 2023, você pode assistir 2024, 2025, 2026, eu não sei quando você está assistindo, tá? Mas te desejando um feliz ano novo para toda a galera aí, tá beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, galera, vai deixando aí o teu like, se inscreva no canal que é bastante importante para a gente, porque você vai ajudar a gente a recuperar mais ainda esses carros, né? Depois desse, já tem uma lista de espera, deve ter mais uns dois carros placa amarela para a gente fazer aí também, tá? A gente ressuscitar esses carrinhos aí, tá beleza? E já vou deixar a novidade aí, tá? Não vai ser a Herculead, o próximo placa amarela. É um carrinho que nunca apareceu no canal e a galera sempre pede aí, sempre pede. Já deixei a dica para vocês aí, tá beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri